A Rádio Rio de Janeiro apresenta Uma bandeira para o futuro do projeto cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do movimento espírita. Todas as sextas-feiras, às quatro horas da tarde, às quintas-feiras, à meia-noite e aos domingos, às vinte e três horas. Pelas ondas amigas da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, nós os propomos levar até você estudos, notícias de eventos, congressos e seminários espíritas em todo o Brasil. Conosco as companheiras Sueli Guimarães e Fátima Verri. E movidos pelos ideais de Geraldo de Aquino, estamos nesse grandioso trabalho de confraternizar, ensinar e aprender os ensinamentos de Jesus. Nos diz Emmanuel, no livro Fonte Viva, Renovemo-nos dia a dia. Não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. Renovemo-nos por dentro. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. E participe conosco. Ligue para 3386 1400 e seja um mantenedor de programações educacionais em nossa rádio. Fortalece essa corrente de amor. Junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro. E continua Emmanuel. Aceitar os problemas do mundo e superá-los. A força de nosso trabalho e de nossa serenidade é a fórmula justa de aquisição do discernimento. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. Estamos começando o nosso programa entrevistando Iracy Campos, presidente do Seja Barra, Centro Espírita Joana de Anges, lá na Barra da Tijuca, e também é escritora. Nos falará sobre o seu livro Superando os Desafios Afetivos. Conosco é a nossa companheira da SIC Campos e vamos dar então as saudações aos nossos amigos ouvintes. Olá! Que alegria, com muito carinho, estar com vocês aqui nesse momento, ser recebidos aqui na salinha de uma forma tão amorosa. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde a Sueli, boa tarde a Fátima, e nós agradecemos o convite carinhoso para estarmos aqui falando do livro Superando Desafios Afetivos, que a gente para para perguntar de vez em quando, será que alguém tem problemas com os seus afetos? Probleminhas! Muito bem! A Iracy, como eu coloquei, ela é escritora, mas esse aí não é o primeiro filho dela não, ela já teve outros, né? Sim, esse daí já é o terceiro. O primeiro foi Reconstruindo Emoções, que gerou um programa na TV Mundo Maior, que se chama Reconstruindo Emoções, que a gente recebe as cartinhas pelo WhatsApp dos telespectadores, e eles vêm falando das emoções, dos conflitos que eles vivem, e a gente sempre traz um especialista especialista para falar sobre o assunto. Psicólogo, psiquiatra, advogado, dependendo do que é o assunto. Depois veio o livro SOS Emoções, que é um livro pequeno, para carregar na bolsa, mas que ele também é forte. Às vezes a pessoa fala assim, ah, é um livrinho de mensagens? Não, infelizmente não é não de mensagem, é de despertar da consciência também, de autoconhecimento, exatamente como ela traz no Reconstruindo Emoções, que no Reconstruindo Emoções, ela tem a parte terapêutica, que ela ensina como trabalhar suas emoções, os seus conflitos. Esse não, ele não tem essa parte, ele é só de autoconhecimento. E esse último, superando os desafios afetivos, ele tem também uma parte terapêutica, que ela dá o nome de terapêutica funcional, que é para a pessoa trabalhar aqueles conflitos, aquelas emoções, aquelas dificuldades que ela vem passando, né? Então, ela traz vários temas ali que faz com que a gente desperte e a gente dê uma olhadinha assim para dentro da... dali para nós, né? A gente é tipo assim, uma autobiografia não autorizada da gente. Todo mundo que lê fala assim, caramba, parece que ela está falando de mim. É verdade. E esse livro também, é um livro que a gente pode dizer que é mediúnico também? Sim, foi... Ele é... Os três são totalmente mediúnicos, não são meus, eu não sou escritora. É a doutora Nise da Silveira, que foi uma grande psiquiatra, né? E que, na verdade, foi a primeira mulher a se formar em medicina no nosso país, numa turma de 157 homens. E ela enfrentou, assim, muitos desafios, literalmente, né? Porque, além do preconceito, do machismo, ela não concordava com os métodos utilizados para tratamentos emocionais. Então, ela dizia, uma pessoa, ela só pode ser curada de uma enfermidade, de um transtorno emocional, se for através do amor, da compreensão e do respeito. E, na época, usava-se lobotomia, choque elétrico e tantas outras coisas que deixava o paciente... Ele perdia o histórico, a memória, a vida dele, né? A história de vida dele. Então, ela se rebelou, na época, se recusando a aplicar esses tratamentos. e eles, os outros médicos que estavam ali, como seus companheiros de trabalho, ficaram um tanto quanto, digamos, aborrecidos e tentaram botar ela de escanteio. E aí, ela começou a jornada dela trazendo ali amor, compreensão para com os pacientes, que ela não dava nome de pacientes, ela dava nome de clientes, paciente é quando você tem uma enfermidade, você está doente temporariamente. E quando você tem um transtorno psiquiátrico, você está temporariamente com um transtorno emocional, mental, mas você não é doente. então, o tratamento com amor, com respeito, sabendo ouvir, foi aí que ela começou a tratar os pacientes dela. E ela foi a precursora no Brasil da psicologia junguiana, porque ela foi para a Suíça, lá ela permaneceu dois anos estudando com Jung e ele foi ensinando ela a fazer a leitura das pinturas, que ela dava trabalhos para eles, técnicas, para eles expandirem aquilo que eles sentiam. E ela observou que todos os pacientes ali, eles faziam as pinturas nas telas, mas sempre em forma de círculos. E ela não entendia por quê, o que era que era representado em forma de círculos. Eles não tinham técnica nenhuma de conhecimento nenhum, de arte, de pintura, de nada. Pessoas extremamente simples. E aí, como ela começou a observar isso, ela não entendia o que acontecia que eles não tinham como se expressar, a não ser dessa forma, ela pegou, levou para Jung e o Jung deu o nome a essas pinturas de mandalas. E ele disse a ela que quando ela aprendesse a fazer a leitura dessas mandalas, ela ia poder identificar qual a emoção que estava em conflito, qual o sentimento, qual o desequilíbrio, a perturbação que a pessoa tinha e poderia curar as pessoas. E através desse trabalho, ela passou a curar os seus pacientes. Eu já viajei no primeiro livro, inclusive, eu viajei o Brasil inteiro fazendo palestras do Reconstruindo Emoções, e eu encontrei em todos os lugares, pessoas que vinham na fila, chegavam emocionadíssimas e falavam assim, eu fui paciente da doutora Anise, ela me curou. E feliz, com orgulho, aquilo assim acalentava a alma, falava, caramba, que grande mulher, embora baixinha, pequenininha, mas era uma pequena, grande mulher, muito à frente do tempo dela, muito à frente, e aí ela trouxe esses três livros. E aí, no caso, que é interessante, porque todos os três, você tem esse diálogo com ela para poder surgir o livro, mas como começou assim, como que ocorreu esse contato, o porquê disso, poxa, por que eu, vou escrever isso aqui, por que isso tudo? Doutora Nise, ela faz parte da equipe de Joana de Ângeles e Carl Gustav Jung no plano espiritual. E quando eu fui avisada por alguns mentores, alguns espíritos, que eu estaria começando a psicografar, trazer os livros, eu não pensei em nada, eu não pensei em ninguém. e no começo eram vários espíritos que entravam na sala para a psicografia. E como a mediunidade, a minha mediunidade de psicografia mecânica, eu começava, eu fazia evangelho, ficava ali e dali a pouco eu começava a entrar num torpor e aí eu não via mais nada e escrevia. mas toda vez que eu estava entrando nesse torpor que eu começava a baixar a cabeça ou olhar, eu via dois sapatinhos, então sabia que era mulher. Só no terceiro capítulo do primeiro livro que eu soube que era ela, que ela aí se identificou. Ela disse que ela era uma médica psiquiatra e que estaria sempre ao meu lado ali auxiliando e trazendo esclarecimento, autoconhecimento sobre as emoções conflitivas das pessoas. Mas até então eu também não sabia como ela era, não sabia o nome dela, eu não tinha perguntado. E aí comentei com as diretoras do Seja com a minha filha na época e aí eu contei e perguntaram como é que ela era aí eu falei olha, ela tem um cabelinho assim, assim, ela usa um terninho, uma roupa assim, falei como era. Aí quando falei isso a minha filha foi lá no telefone e ela falou essa aqui é mãe? Eu falei é. Eu falei assim como assim? Aí a a vice-presidente do Seja ela também é médica, né? E aí ela falou nossa, eu estudei com ela. Que beleza. É, não sabia, ficou super emocionada, foi de muita emoção. Então ela começou a trazer os livros, mas eu não tinha noção, não tinha noção quem era. Depois de uns seis, sete meses que o livro tinha sido lançado no congresso, estava vendendo, fazendo palestras em todos os lugares, aí explodiu Nise da Silveira em todos os lugares, mundialmente, incluindo na China. Com admiração do trabalho dela, com reconhecimento de tudo aquilo que ela fez, né? Eu não tinha a menor noção do montante que era. A grandiosidade dessa mulher. com certeza, tanto que quando minha filha mostrou, eu falei, é essa mesmo, como? Ah, essa aqui é a doutora Nise. Eu falei, então não me conta nada que eu não quero saber. É legal isso. Para não influenciar. É, e até hoje ainda não fui na Casa das Palmeiras. mas é importante que você já está em contato com ela e tem trazido mensagens e tem dado muito tratamento, oferecido tratamento através da leitura, através do livro. Sim, e tem tido muitas respostas, né? Questões de entendimento das pessoas estarem seguindo os conselhos, né? seguindo esse tratamento, porque na verdade é um tratamento. É um tratamento, Eu não li ainda esse livro, mas aquele outro que eu já li, eu vi que na verdade como a Joana de Angeles e como outros médicos, como outros autores que também tratam do assunto das emoções, eles estão ajudando muito as pessoas. Muito. A gente tem muitos relatos de pessoas que mandam mensagem, que postam lá, pessoas de outros estados, inclusive, falando, olha, você salvou o meu casamento, olha, você salvou a minha vida, eu ia me suicidar, olha, eu estava isso, isso. Eu sempre falo, eu não fiz nada, quem fez foi você mesma, ao tomar conhecimento do que é. Porque quando a gente começa a estudar os livros dela, a ler os livros dela, ela vem falando de inúmeros transtornos, né? É verdade. Então, ela fala da agressividade, ela fala de psicopatia, ela fala de, enfim, monge de transtornos. E quando a gente começa a ler o que é, como se apresenta, o que acontece, a gente começa a observar que, tanto na nossa vida ou ao redor da gente, dentro da nossa família, tem pessoas que têm esses transtornos e a gente não sabia, a gente não sabe que tem o transtorno, se souber, se saberia como lidar, como não sabe que tem, não tem conhecimento, vai levando, fala, ah, fulano é grosso mesmo, é estúpido mesmo, é isso. E não é. e na verdade é um tipo de transtorno que a pessoa tem e disfunção e assim, aí a gente lê aquilo e fala assim, caramba, ah, olha, meu marido tem isso, olha, meu filho tem isso, olha, minha mãe tem isso, aí você fala assim, começa a identificar, nossa, eu sinto isso, eu faço isso, nossa, isso aqui é um transtorno, só não sabia que tinha um nome. É verdade, é por aí. É muito importante a leitura dos livros que vão nos ensinando, além de detectar os transtornos, a nos ensinar a ajudar o outro. Exato. Porque é muito importante essa descoberta e essas leituras facilitam o nosso processo de ajuda, de olhar para nós mesmos, né, e eu acho interessante porque eu tenho percebido que todos os livros têm essa temática. Todos, todos os livros. E como modifica a vida da gente? Totalmente. Como modifica? Nesse Superando os Desafios, ela começa falando de ressignificar. Não, ressignificar é mais para frente. Ela começa falando, ai, está aqui, ó, o desapego e a paz que lhe falta. Então, ela vem falando sobre o que é desapego, ou seja, o quanto o apego atormenta a nossa vida. O quanto a gente sofre por apegos que não tem necessidade de ser, a gente não precisa daquilo. E a gente fala assim, a gente acha que desapegar é se afastar, desapega do seu filho, desapega do seu pai, do seu pai, do seu marido, da sua esposa. a gente tem uma interpretação completamente errada, porque desapegar não é se afastar, não é abandonar aquilo, é aprender a ressignificar aquilo para você de forma que aquilo seja um objeto, seja a pessoa, não controle a sua vida, mas que você tenha o controle sobre aquilo para que aquilo não te gere sofrimento. Então, a gente tem apegos a roupas, a calçados, bijuterias, carro, casa, ai, se eu perder isso eu morro, se eu isso, pode ficar tranquila que você vai perder e não vai morrer. E ela vai ensinando e explicando como você trabalhar isso sem você se afastar das pessoas, sem deixar de ter amor, carinho, respeito, mas como ter determinada reserva no seu sentimento que vai impedir o sofrimento seu com relação aos apegos, né? Então, ela vem falando muito sobre isso. Tem um outro capítulo aqui. Isso é bem importante, né? A gente entender. Porque a gente perde a paz. Isso, você perde o controle de você mesmo e fica tão envolvido com o problema do outro e esquece de você. Completamente. Não ajuda nenhum outro nem a você mesmo. Exatamente. Porque você acaba adoecendo por um problema que não é seu. Porque as pessoas falam assim, ai, eu estou com um problema que meu filho está passando isso, está passando aquilo, ai, minha filha está não sei o que, ai, meu pai. Espera aí, vamos colocar nome nas coisas? Qual é o seu problema? Ai, ele fala, não, é meu filho que está passando isso. Não, não, não. Isso é problema dele. Esse outro é problema do outro. Você pode apoiar, você pode auxiliar, mas o problema não é seu, é do outro. Então, você tem que respeitar e se colocar no lugar. Ela fala que as pessoas dentro de uma família muitas vezes acabam ocupando o espaço um do outro. Então, ah, meu filho que manda dentro de casa, meu filho é que escolhe para onde a gente vai passar férias, não sei o que. Ela fala assim, olha só, filho não escolhe, ele é simplesmente levado, não tem conversa. São os pais, então, tem o lugar do pai, tem o lugar da mãe, tem o lugar do filho e tem que ser respeitado psicologicamente. Se alguém, alguma das pessoas daquele núcleo familiar não está no seu lugar, na sua colocação ali, gera um conflito enorme dentro da família. que geram os transtornos e transtornos pessoais. Exatamente. Então, ela vem orientando, dando as diretrizes para que a pessoa se encontre, para que a pessoa tenha firmeza, tenha paz, tenha determinação, consciência naquilo que ela vai fazer, porque muitas vezes a pessoa deixa de fazer as coisas para agradar o outro, para satisfazer o capricho do outro. Ah, mas se eu falar isso, ele vai ficar chateado. Então, deixa ficar chateado, depois vai deschatear do mesmo jeito. A vida é assim. É isso mesmo. Porque a vida não é só de sim, não é isso? De jeito nenhum. E nós acreditamos que o amor é isso, é permitir, é dizer sim, quer dizer, não educamos. Exatamente. Eu acredito nisso porque a gente reencarna para reeducar-se. Perfeito. Acontece que a gente não permite o outro e também não nos reeducamos porque a gente acaba mantendo a mesma forma de educar, a mesma forma de amar e não chega a lugar nenhum. Repetindo o erro, não se chega a resultado diferente. De jeito nenhum. E a gente vai vendo que o superar para todos tem como superar, só que a gente tem que querer. Ela poderia ter dado o nome do livro de Superando os Problemas Afetivos, mas ela não dá o nome de problemas porque ela diz assim, problema é um montante enorme e que não tem solução. Então, quando você coloca a palavra problema na tua vida, estou com tal problema, você está mandando uma mensagem ao seu próprio cérebro e ao seu corpo de que, olha, não adianta fazer esforços nenhum porque não terá solução, não será resolvido. Você vai ficar com aquele peso em cima de você patinando e sofrendo. Quando você coloca o nome certo, que é... desafios 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 é exatamente o que você precisa para te impulsionar a vencer. E com isso, vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já. Programa Uma Bandeira para o Futuro Programa Uma Bandeira para o Futuro do Projeto Cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do Movimento Espírita. Este programa vai ao ar todas as sextas-feiras às quatro horas da tarde e reprisado quintas-feiras à meia-noite e aos domingos às vinte e três horas. Enfie suas sugestões por e-mail uma bandeira para o futuro arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Estamos de volta para darmos prosseguimento ao nosso programa Entrevistando Iracy Campos Presidente do Seja Barra que é o Centro Espírita Joana de Anjos lá da Barra de Tijuca também escritora e ela até colocou aqui que ela não é escritora ela apenas é médium um médium é um instrumento mas tudo bem mas ela foi escolhida para fazer esse trabalho então vamos pensar é escritora e continua nos falando sobre o seu livro que também é da Anísia e da Silveira superando os desafios afetivos e aí a gente começa voltando aqui para a conversa legal a gente pensa também que muitas pessoas se prendem muito ao passado ou se prendem muito ao futuro né e o que que realmente a gente tem que fazer a gente tem que ver o presente exatamente esse é o capítulo do livro tem um capítulo do livro que ela fala sobre viver o presente nós vivemos num momento de atropelamento né na vida então a ansiedade ela é galopante principalmente no nosso país primeiro lugar em ansiedade quem tem o transtorno de ansiedade é classificado assim quem não teve vai ter quem já teve vai ter que aprender a sair e quem quem está vai ter que aprender a sair e quem já teve tem que se cuidar para não ter outra vez porque realmente é muito complicado a ansiedade faz com que a gente não invista no nosso presente a gente quer muito fazer alguma coisa ai eu estou esperando que eu vou ter um jantar que eu vou ter um isso um almoço sei lá né alguma coisa um compromisso você fica esperando com ansiedade aquilo aquilo chega você vai fazer aquilo já lá no que você está fazendo pensando no que você vai fazer depois ai quando eu sair daqui eu vou para o shopping eu vou não sei para onde eu vou para o centro eu vou papá papapá e ai eu preciso esqueci de ligar não sei para quem esqueci de mandar mensagem não sei de quem estou olhando mensagens de pessoas que estão me enviando mas eu não estou vivendo o presente e o fato de não viver o presente vai me desenvolver um vazio existencial enorme porque eu nunca me completo eu nunca estou satisfeita eu nunca estou preenchida então eu estou sempre a busca de mas nunca recebendo aquilo que me traz aquilo que eu preciso então se eu estou no jantar vou compartilhar vou conversar vou desligar minha rede social vou vivenciar vou saborear aquela comida aquela bebida vou viver o presente curtir né saborear o meu presente quando eu sair dali eu penso que é que eu vou fazer agora ou isso ou aquilo se eu já não tiver uma programação mas nunca estar num num determinado lugar pensando no outro a gente não sente o sabor dos alimentos não desfruta da companhia do outro nada desenvolve sobrepeso absurdamente porque a gente come olhando rede social conversando não sei com o que pensando o que vai fazer tal tal quer dizer você não está se alimentando você não está saboreando você está botando para dentro porque é o horário do almoço do jantar do não sei o que e aí a gente vai desenvolvendo no cérebro esse esse vício da da ansiedade o nosso cérebro ele tem ele faz inúmeras redes inúmeras conexões essas sinapses todas então você já se habitua você repetir aquilo duas três vezes é o suficiente para o seu cérebro já se acostumar com aquele caminho então quando você vai fazer determinada coisa você já não faz mais no presente você já está buscando outras coisas que é a ansiedade que está acionada e para você reverter essa situação reverter esse quadro então é assim ah eu vou assistir televisão ah eu vou comer pipoca ah eu vou comer não sei o que você come porque você quer preencher alguma coisa não é que você tem fome não é que você tem vontade não é que está com necessidade mas é um vazio que você não está identificando se automatizou aquilo totalmente porque o cérebro já que nem o computador já sabe que naquele momento que se fala de televisão é necessário pipoca exatamente ela tem um capítulo que ela fala das relações atuais o que está acontecendo com os relacionamentos as pessoas começam a sair e ela usa termos muito atuais teve coisas que ela usou que eu até fui buscar o que que era porque eu também não sabia ela fala de ficar de pegação ela usa esses termos e até chegar no namoro então ela vem falando que os relacionamentos hoje hoje eles estão muito muito voláteis as pessoas não querem de forma alguma assumir compromisso então qualquer responsabilidade que tenha que assumir a pessoa cai fora então como é que a pessoa faz ela começa um relacionamento ela começa a sair com uma pessoa e ela fala assim ah eu estou pegando fulano estou pegando ciclante está namorando não não só estou estou pegando acabou quando chega no ficando já é um pouco mais sério ainda não é namorando e aí a pessoa quando quando começa a dizer estou ficando com ciclano tal ele já começa a sentir a responsabilidade porque aos olhos dos outros ele já está assumindo uma responsabilidade com a pessoa e com o compromisso isso está desenvolvendo ansiedade angústia desequilíbrio é assim muito não é pouco não é muito inúmeros transtornos inclusive insegurança total porque não tem ninguém dá segurança para ninguém porque também não tem a sua porque vive de aparência também a pessoa não está com aquela companhia porque eu não estou vivendo agora não sei se essa companhia é agradável porque eu não dou atenção porque eu estou sempre como você falou estou sempre pensando no ontem ou no amanhã então eu não vejo quem é aquela companhia que está do meu lado e qualquer coisa vai me incomodar porque eu não conheço eu estou com a companhia eu estou todo dia com essa pessoa mas não sei quem é porque eu estou no celular com aquele que está fora não tenho compromisso não quero assumir o compromisso porque se eu conhecer eu vou ter que assumir a pessoa fala assim não eu estou eu estou pegando uma pessoa nossa já tem dois anos aí você fala como assim você está namorando não, não a gente está pegando só se pegando e tal isso dá uma liberdade de você pegar aquela pessoa como pegar outras pessoas na mesma noite e ficar ali ter relações e assim daí afora quando eles começam a dizer que já estão ficando está ficando um pouco mais sério então é é pra evitar ficar veja bem evitar a ficar com outros não é que não pode porque se você vier cobrar pô você ficou com fulana não sei o que peraí eu só estou ficando com você não sou nada seu é exatamente assim tanto para o homem quanto para a mulher e nesse e nesse estágio de tudo aí vai ter aquele detalhe né cadê realmente é a falta de amor próprio já começa por aí né que a gente acaba não se amando não de jeito nenhum se submete a uso de bebidas a uso de drogas variadas a a sexo evasivo com várias pessoas às vezes relações não só com com mais de uma pessoa com outro ciclano beltrano mas relações grupais e essas relações grupais relações sexuais grupais está dando muito muito transtorno gravíssimo da pessoa ficar fora de si porque ela se expõe de uma certa forma para outras pessoas naquele grupo e não tenho compromisso com ninguém nem com ela mesmo não e o que vão falar de mim então eu estou ficando exposta me sujeitando a situações porque eles falam eles comentam eles eles esculacham mesmo tanto os homens quanto as mulheres olham e fazem sinais com a mão de que aquele ali tem um pênis pequenininho não sei o que assim e isso são pessoas criadas em família sim com educação com cultura não não tem mais esse espaço ela me levou me levou num desdobramento consciente quando ela trouxe esse capítulo e aí ela me levou na casa de um rapaz e quando estava ali o rapaz estava agoniado aflito ele estava incomodado e aí ele recebeu uma mensagem pelo celular de um amigo perguntando se ele ainda estava pegando tal menina e aí ele falou não imagina só peguei não estou pegando nada não não estou não aí o outro respondeu ah então eu vou pegar ela ele estava em pânico porque ele estava ficando com ela já tinha alguns meses só que ele estava se apaixonando literalmente ele estava começando a gostar dela muito sério e o medo de assumir uma responsabilidade traz um bloqueio muito grande psicoemocional para a pessoa e aí o que ele fez ele se afasta do relacionamento e começa a ficar com outras para ocupar a saudade o pensamento que ele tem com ela quando um amigo diz que vai ficar com aquela menina vai pegar a menina ele abre a porta do banheiro entra no banheiro ele começa a dar murro em cima da mesa chorar mesa não do balcão da pia dar murro chorar e ele fala eu não posso gostar de ninguém eu não posso e aí ele dá um murro no espelho machuca fere toda a mão o desespero da pessoa ele era um jovem de aproximadamente 20 anos olha como é que é porque não tem responsabilidade o que está acontecendo não tem coragem de assumir tem medo não tem coragem de sair da casa dos pais não tem coragem de nada não tem coragem de assumir que gosta de fulana que quer ficar com a fulana então ele não dá uma de que não está nem aí e na verdade está sofrendo horrores e ao passo que do outro lado a mulher fica como eu estou gostando tal pô fulano nem está dando a mínima só me usou porque é o que ela a realidade é mas e ela diz nesse capítulo inclusive que as pessoas entram nessas relações extremamente voláteis fluidas líquidas mas não tem coragem de perguntar para o outro então elas são terminadas as relações são terminadas assim sumi sem dar uma satisfação te bloqueio no meu celular te apago da minha rede social e acabou e finge que nunca aconteceu nada e a pessoa que é excluída da rede social que de repente fulano não liga eu passo mensagem ele não recebe ele me bloqueou o que aconteceu não tem coragem de perguntar olha só fulano o que houve a gente estava saindo estava tão bem porque que você caiu fora sumiu desapareceu elas também não tem coragem de se expor a isso então elas querem mostrar que elas são superior e vai atrás de pegar outro e outro e outro que é para fulano saber ciclano saber e com isso elas também se machucam muito muito acredito que seja isso que a doutora está dizendo que a gente para fingir que não está se incomodando com alguém quem sofre somos nós é lógico olha como a gente perde momentos de tranquilidade porque vivemos de aparência exatamente que coisa triste ela 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 leva assim ela num capítulo ela fala de ressignificar a sua relação o seu relacionamento com o seu parceiro a sua parceira enfim porque hoje chega num ponto que ah pronto acabou vamos largar vamos separar pronto acabou e os casamentos quando acontecem que geralmente não acontecem vai morar junto mora junto uns dois anos que é o tempo que dura uma paixão acabou paixão falar não amo mais não mas nem nem amor porque agora que começa a amadurecer a relação e aquilo fica a construção do amor que é o sentimento sereno o sentimento calmo né então ela não faz isso então ela fala que as pessoas separam e falam assim ah porque eu perdi minha esposa minha esposa foi embora me abandonou perdi meu marido meu marido me abandonou me largou porque não sei o que como se a gente tivesse tivesse a posse da outra pessoa ou como se a outra pessoa fosse obrigada a ficar comigo porque assumiu uma relação comigo assumiu um casamento comigo então se não tem mais maturidade não tem mais união não tem mais o respeito o afeto o carinho na relação eles fazem o que separa tá bom e aí não porque largou ela ainda diz assim perdi meu marido pra fulana perdi minha esposa pra ciclano aí ela faz a seguinte pergunta quando a pessoa se separa e não existe uma outra relação não existe uma terceira pessoa não está se separando por causa de nem ciclano nem beltrano está separando porque a relação não tem mais como resistir então você perdeu o seu parceiro a sua parceira pra quem? pra vida? foi a vida que roubou de você essa relação? quer dizer a relação não acaba no piscar de olhos também não investiram porque vive nessa questão que ela diz muito bem aí que a gente precisa refletir sobre isso porque é o que ela quer que a gente faça que pra que a relação se mantenha tem que haver uma conquista um investimento eu tenho que abrir mão de mim pra poder olhar o outro né e a gente costuma dizer vamos calçar o chinelo do outro pra ver o que o outro está sentindo mas a gente não quer fazer isso a gente só quer que o outro me entenda mas eu não quero entender o outro é porque a gente olha olha pro outro e quer que o outro seja na realidade o nosso espelho aquilo que eu acho lindo maravilhoso em mim eu quero eu estou refletindo no outro e quero que o outro seja assim o outro não é assim o outro é do jeito que ele é então eu passo a minha vida tentando modificar o outro pra ele ficar do jeito que eu quero e não pensa em si mesmo né mas se eu me apaixonei eu amei e eu amo aquela pessoa do jeito que ela é eu amo o que ela é e não o jeito que eu quero moldar porque se eu conseguisse moldar a pessoa do jeito que eu quero pronto perdeu a graça a relação e olhar pro meu parceiro e falar assim ai não tem graça nenhuma é um banana porque tudo que eu falo concorda ah tá bom ia ficar uma coisa horrorosa é verdade então vamos aproveitar que esse finalzinho de programa já estava no finalzinho a gente precisa conhecer o livro porque é um livro realmente de reflexão e ajuda né e com certeza quem está escutando aqui agora tá super interessado então como adquirir esse livro olha você pode ligar diretamente no Seja Barra na livraria que ainda está sendo distribuído deixa eu ver o telefone aqui que eu não que eu não não sei enquanto você fala aí eu vejo aqui bom além do no caso de Seja Barra tem outros lugares que você também tem como venda são centros espíritas que estão encomendando do A Boa Nova tem o livro Lá de Frei Luiz tem o livro tem várias casas diretamente com a editora também pode? diretamente com a editora vou dar aqui o telefone beleza então gente tem vários lugares aí ela vai dar as possibilidades e vocês entrem em contato porque deu pra ver que é uma uma forma de ajuda total é uma terapia né total é uns alertas que tocam a gente pra gente refletir e tentar se modificar porque a vida só melhora quando a gente se modifica né pra melhor é verdade ainda tem isso pra melhor quando a gente quer encontrar o caminho porque como ela diz ali muitas vezes a gente culpa o outro e não olha pra nós mesmas então a gente estando junto tem que dar as mãos e caminhar na mesma direção mas o que a gente vê hoje é que cada um quer andar pra onde me interessa e esquece que juntos nós somos uma equipe que temos que caminhar juntos pra que a gente atinja o objetivo então é muito legal a doutora tá dando bons conselhos a livraria consciência livraria do Sejabar o telefone é 21 99 629 41 80 21 99 629 41 80 e também se quiser faça uma visita a Sejabar e vai lá na livraria também com certeza aproveita pela internet colocando o nome do livro talvez isso na na entrando na rede social joga lá Sejabar consciência editora vai aparecer rapidinho ali os outros telefones ou também pode ligar pra 21 e também se quiser aproveitar entrar em contato pros outros livros que ela citou que existem ainda podem correr atrás 21 3139 3589 21 21 3139 3589 isso então aproveitem gente porque tudo que é pra ajudar a gente tem que se aproveitar porque limite a gente tem pra muita coisa mas limite pra ir atrás de conhecimento de alta ajuda né de crescimento não tem limite vamos correr atrás não é é isso mesmo então agradecendo muito a tua presença né divulgando essas coisas maravilhosas porque isso ajuda bastante a todo mundo né então suas despedidas eu quero agradecer o convite da Fátima da Sueli pelo carinho pelo acolhimento que recebemos aqui e deixar pros nossos ouvintes é uma frase da da Nise o autoconhecimento é a luz do seu caminho é a paz dos seus passos ela realmente nos direciona faz a gente abrir a mente ampliar a mente a consciência e o coração e deixamos aqui um beijinho super carinhoso pra todos vocês e com o coração cheio de gratidão sempre obrigada nós é que agradecemos porque esse programa vai ao ar todas as sextas-feiras às quatro horas da tarde reprisado às quintas-feiras à meia-noite e aos domingos às vinte e três horas lembrem nosso programa é gravado mas as suas observações podem ser enviadas para o e-mail uma bandeira para o futuro arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br e também pelo site www.radiorio de janeiro ponto digital e assistir a todos os programas da emissora da fraternidade e acrescenta Emmanuel renovemos nossa alma dia a dia estudando as lições dos vanguardeiros do progresso e vivendo a nossa existência sob a inspiração do serviço incessante conclui Emmanuel apliquemo-nos a construção da vida equilibrada onde estivermos mas não nos recessamos de que somente pela execução de nossos deveres na concretização do bem alcançaremos a compreensão da vida e com ela o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito assim sendo junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro a rádio Rio de Janeiro apresentou uma bandeira para o futuro do projeto cultural Geraldo de Aquino EU digital Welcome to the aleオ Dragão Conversa Eu lembro and I love you and I love you love you love you